Anantinag Anantinag é uma cidade localizada no distrito de mesmo nome no Vale da Cachimira, uma montanhosa e belíssima região a oeste do Himalaia. Com cerca de 1,1 milhão de habitantes, parte do desenvolvimento econômico de Anantinag se deve ao turismo, que tem declinado nos últimos anos por causa da violência na região. A Índia detém o controle da maior parte da Cachimira e usa o exército para reprimir possíveis atentados e insurgências, pois muitos Cachimires desejam a independência de seu território ou a adesão ao Paquistão. Vive-se em constante tensão social e política. Os estados de Jamu e Cachimira têm sido objetos de disputa entre Índia, Paquistão e China desde a divisão do subcontinente, em 1947. É uma região de vital importância pelos seus recursos hídricos, abrigando as nascentes de importantes rios. Os muçulmanos da Cachimira são nativos do Vale de Cachimira, administrados pela Índia. Em sua língua materna, referem-se a si mesmo como Koshur. Os muçulmanos constituem 97,6% da população, sendo a grande maioria deles sunitas. Seguem um rígido código de conduta influenciados pelo islã místico e pela cultura persa. A maioria deles considera o dharic a língua materna. A igreja indiana tem pouca influência ali. O preconceito e os fortes conflitos entre hindus e muçulmanos aumentam as barreiras. Além disso, os Cachimires são apegados às suas tradições. Ser Cachimire é ser muçulmano. Não há outras opções. Consideram Jesus apenas um mero profeta e mestre e acreditam que a Bíblia está errada. Os cristãos são considerados imorais e pervertidos. E muçulmanos que passam a seguir Jesus são fortemente perseguidos. Oremos. Clame para que intercessores se engajem em oração por esse povo. Que o coração de cada Cachimire seja quebrantado e se enche do desejo de conhecer o Senhor Jesus. Peça que o Pai envie obreiros amorosos e audaciosos para essa região. Que a paixão por ver a glória de Deus em Anantinag leve seu povo a aclamar e a proclamar as boas novas de salvação nessa cidade. Clame para que o tempo do povo Cachimire se achegar aos pés da cruz seja abreviado. Que haja o mover do Espírito Santo por meio de sonhos e visões para preparar a terra para a semeadura. Que tudo medo, tradição, conflitos étnicos e religiosos sejam aniquilados pelo poder e graça de Deus. Ore para que os seguidores de Jesus ali, mesmo em pequeniníssimo número, se mantenham firmes na fé. Ainda que perseguidos sejam sal e luz entre o seu povo. Clame para que 10% dos Cachimires em Anantinag e em todo o Vale da Cachimira se rendam a Jesus até 2030. Clame para que 10% das Cachimires